Olá, gente. Hoje, terça-feira, dia 22 de agosto, a Comissão de Direitos Humanos está acompanhando de muito perto tudo o que vem acontecendo no Jacarezinho. Nós nos reunimos com os moradores, foram nove dias direto de operações policiais. O resultado mais evidente e dramático é a morte de nove moradores do Jacarezinho, enfim, trabalhadores, senhoras, senhores, pessoas de idade, jovens. A Comissão de Direitos Humanos atendeu os moradores, procurou essas famílias, conversou com eles, cobrou da Secretaria de Segurança efetividade nessa ação de uma justificativa mínima. Por que isso está acontecendo? Qual é a lógica disso? Para a gente não há qualquer sentido nessa operação. A gente está exigindo uma reunião da Secretaria de Segurança com moradores para que se estabeleça o diálogo. Provavelmente isso vai acontecer essa semana. Conversamos com a chefia da Polícia Civil. Enfim, cobramos pelas vias institucionais o que temos que cobrar e demos atendimento a essas famílias do Jacarezinho completamente desesperadas diante da ausência mínima de dignidade e cidadania. Tudo isso começa com a morte trágica do Bruno Xingu, policial civil, numa ação que ocorreu na sexta-feira, dia 11. E a gente, evidentemente, lamenta a morte do policial civil, do Bruno, um jovem, enfim, assassinado numa operação policial no próprio Jacarezinho. A partir daí, essas operações começam. Não se pode ter como vingança um instrumento de política pública de segurança. Isso não vai trazer o Bruno de volta. Isso não vai fazer a polícia ser melhor. Isso não vai fazer o Rio de Janeiro ter mais segurança. É inadmissível que a vingança seja instrumento de política pública de segurança. Então, todo o respeito à família do Bruno, à família de todos os policiais, esse número absurdo de policiais mortos no Rio de Janeiro. Mas a vingança não pode ser instrumento de segurança pública em nenhuma hipótese. A Comissão de Direitos Humanos vem agindo desde o início e vai continuar agindo cobrando que a Secretaria de Segurança tenha a responsabilidade, discute os moradores e estabeleça dentro da lei o que pode ser feito.